Bem-vindo ao Mundo Criativo. Hoje um dia muito especial com o Gil Kelmer, um querido amigo, um publicitário de mão cheia e que tem muita história para contar aqui para a gente sobre criatividade, desafios da vida e muita coisa boa que ele sempre fez e sempre fará. TMTV apresenta Mundo Criativo. Oferecimento Agora Somos o Nixo. Vem ser com a gente! Bem-vindo ao Mundo Criativo, Gil. Obrigado, Sérgio. Obrigado. De verdade, é uma honra participar. Uma honra. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, Gil, sem rasgações de seda nenhuma. O Gil trabalhou comigo lá na ISO 4. Ele começou na ISO 4. Não sei se eleva disso, Gil. Era produção gráfica. E aí o pessoal começou a fazer um comercial seu danado, fazer uma propaganda sua danada. Gente, o Gil é bom demais. Ele é um redator de mão cheia e de produtor gráfico de mão cheia. Você virou o redator lá principal da agência. Isso aí foi muito bom. Como é que foi essa mudança para você, Gil? Eu sempre quis te perguntar isso. Foi o seguinte. O redator principal da agência saiu para montar a agência dele. E ele queria indicar duas pessoas. Ou era eu, que era redator publicitário, fazia uma faculdade de publicidade. E a outra pessoa que ele poderia indicar era um jornalista. Era o Rodrigo. Aí ele me perguntou se eu queria. Eu falei, Arthur, eu não estou preparado. Eu não sei fazer o que você faz. Não estou preparado. Aí ele foi indicar o Rodrigo. Eu falei, vai indicar um jornalista, cara? Não pode. Eu estou fazendo faculdade de propaganda. Eu vou ser redator publicitário nessa merda. Desculpa, gente. Eu vou ser redator publicitário aqui agora. Arthur, se você for indicar o outro, não indica. Me pode me indicar. Aí eu virei redator. Foi assim. Outra coisa, Gil. Como é que foi essa transição lá para São Paulo? Como é que foi o seu mundo criativo lá em São Paulo? Em São Paulo, eu aprendi o que é a propaganda de verdade. Porque, em Juiz de Fora, a gente fazia um bom trabalho. As quatro eram uma das maiores agências. Faziam um bom trabalho. Mas São Paulo, cara, é realmente a locomotiva do Brasil. Em São Paulo, as coisas acontecem de um jeito diferente. Eu lembro que, aqui em Juiz de Fora, a gente lia muito meio mensagem, lia muito próprio mar. A gente bebe muito de fontes de São Paulo, que são produzidas de São Paulo. Em São Paulo, a gente bebe de fontes de Nova Iorque, Londres, Espanha. Então, assim, realmente é um lugar que tem como referência o mundo e a locomotiva do Brasil. Não tem jeito. Mas, Gil, aí de São Paulo você foi para a Europa. Me conta aí. Como é que foi essa... Você foi lá já para exercer sua função criativa? Não, cara. Eu fui lá para ser marido só. Só marido. Foi difícil. Foram tempos difíceis. Porque, quando eu estava lá em São Paulo, eu fiz a minha primeira viagem para o exterior. Aí eu conheci Nova Iorque, Chicago, Boston. E aí, cara, a agência que eu estava trabalhando, de uma agência independente, ela foi... Em uma semana, ela foi comprada pelo Grupo ABC, do Nissan. E o Grupo ABC foi comprado pela Omnicom, que é um grupo internacional. E aí, como eu já tinha viajado para fora, eu tinha vontade de morar fora. Eu estava tentando entrar na Pereira Odel, que é uma agência do Grupo ABC. É a única agência que fica fora do Brasil. Eu estava tentando me articular para entrar na Pereira Odel. Porque em São Francisco tem a Miami, a disco, enfim. Aí eu pensei em fazer um curso na Miami. Essa Pereira, a Pereira era onde? Essa Pereira Odel? São Francisco. Tá. São Francisco. Aí eu pensei em fazer um curso na Miami School. Mas, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa. Aí ela estava tentando ir para a Áustria, para trabalhar na empresa dela, no escritório lá em Viena. E acabou que ela conseguiu primeiro que eu. Aí eu fui. Foi isso. Agora, me fala agora. Na Europa, você teve esse novo desafio, né, Gil? Que apareceu para você sem sua expectativa. Como é que você está lidando com esse novo mundo criativo que você tem de se recriar? Pois é, Sérgio. É complicado porque você reaprender a viver com 40 anos ou perto dos 40 anos é complicado. Eu brinco falando que, se isso tivesse acontecido comigo mais tarde, eu não teria a força que eu tenho agora. É, você fez um belo texto. Eu vi o seu texto. Não teria a força que eu tenho agora para continuar me puxando a ser uma pessoa melhor, me puxando a ser criativo, me puxando a trabalhar, a fazer meus exercícios, a ficar perto da música. Então, é um momento que é difícil, claro, mas eu sou grato porque aconteceu cedo. Se fosse mais tarde, eu não teria condições de aguentar. E, Gil, como é que estão os próximos desafios? Cara, o desafio do momento é continuar fazendo a vida acontecer de forma natural, porque eu sinto muitas dores e eu perdi muitas capacidades. Então, fazer a vida voltar a ser o que era é impossível, mas tornar ela mais natural é o que eu estou tentando. E, que nem sábado, agora que vem, eu tenho um aniversário para ir, eu vou tentar ir, apesar de sentir muitas dores neuropáticas, eu sinto muita dor, eu tenho a cadeira de rodas, eu tenho meio corpo desligado, eu tenho a taxia, eu tenho uma série de sequelas que tornam a vida mais difícil, de fato. Mas eu tenho duas opções, ou eu vivo, ou eu me entrego. me entregar não é opção. Ah, não é, não. É isso aí. E, Gil, e sua capacidade intelectual é inabalável? Claro. Você continua firme e forte. Eu brinco com isso, apesar das limitações. Eu brinco com isso, porque isso é uma sorte e é um azar. É uma sorte, porque eu consigo ser criativo, trabalhar, ter discernimento, mas é um azar, porque eu sei tudo o que está acontecendo comigo, cara. Eu sei a função do cerebelo, sei o que acontece quando se tem uma lesão no lóbulo ocipital. Então, assim, é uma sorte, mas também é um azar. Saber demais, saber demais, às vezes, é um problema. Gil, tudo de bom. Muito obrigado. E, gente, até o próximo Mundo Criativo. Espero que vocês tenham gostado mais esse e que o próximo também seja tão bom quanto foi esse com o Gil. Um abração. Obrigado. Foi uma honra. Obrigado. Mundo Criativo. Oferecimento. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Vem ser com a gente. Vem ser com o Gil. O que é isso?